Lai vai, alô mulherada, quer, quer bolete? Toma, 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 toma E para de chorar, toma bolete, para de reclamar, toma, 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 toma Lai vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, a turma do Zai E para de chorar, toma bolete, para de reclamar, quando você era pequena, para de chorar Me pedindo a chupetinha, para você chupar, agora tu cresceu, mas não esqueceu Com a boca aberta, pedindo o favor Toma, 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 toma bolete, para de chorar Toma, 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 para de reclamar Lai vai, lá vai, lá vai, a turma do Zai Toma, 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 toma E pra te chorar, toma bolete, parar de reclamar Toma, 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 toma Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá toma dos olhos Toma, 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 toma E pra te chorar, toma bolete, parar de reclamar Quando você era pequena, não ia parar pra te chorar Me pedindo a chupetinha, pra você chupar Agora tu cresceu, mas não esqueceu Com a boca aberta, pedindo pra morrer Toma, 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 toma Toma bolete, toma bolete, parar de chorar Toma, 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 toma Para de reclamar Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Toma, toma, toma É a fuma dos